Ei, ei, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um cover e trouxe comigo a música do Gustavo Mioto com ou sem mim, espero que gostem e se você gostou já deixa o seu like que eu vou saber que você gostou, comente aqui embaixo qual a próxima música a ser gravada, se não é inscrito, se inscreve que me ajuda muito, compartilha com vários amigos para eu poder bater a meta de mil inscritos e me segue em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bora lá? E uma hora eu sei que vou te esquecer, se era medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá aí esperando aqui. Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver Não prometo te esquecer, não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá aí esperando aqui Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim 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 Espero que tenham gostado E te espero no próximo vídeo Não se esquece de ativar as notificações Para receber todos os vídeos Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima